Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aflexão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que atingam e amor ausente Dura, feitura e amante Corta a ilusão da gente Joga a vida pra frente Vingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro dentro do céu Um passado de volta Um semblante de mulher Um passado de volta No semblante de mulher No semblante de mulher No semblante de mulher Um passado de volta Um passado de volta No semblante de mulher Um passado de volta No semblante de mulher Um passado de volta Um passado de volta Oh, oh, oh